Bem-vindo ao Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, no canal 26 da NET e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo, a sua companhia é sempre muito importante e rica. Por isso, eu te convido a participar do programa de hoje, colocando nas postagens do Facebook as suas impressões, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência. A gente no Facebook costuma também compartilhar mais conteúdo sobre o tema discutido no programa. E se você preferir, estiver acompanhando o Hashtag aí para o conforto de uma tela maior, mas estiver com o seu dispositivo móvel aqui do lado, o celular, você pode também dar o seu recado pelo nosso número do WhatsApp. Mas participe, a sua participação é extremamente importante. E o assunto de hoje, eu te desafio, assim, se você já não observou, ou se você convive, ou pelo menos no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho. Você já deu uma olhada que o pessoal de 60 anos ou mais, a chamada terceira idade, vem se sentindo cada vez mais rejuvenescida, cada vez mais revigorada e com vitalidade? Essa sensação, será que é só uma sensação? Ou a gente realmente está passando por um processo de transformação e os 60 são os novos, os 40, enfim, estamos envelhecendo melhor? Eu vou trazer para vocês uns dados, peço desculpa pela rouquidão da voz hoje. Olha só, uma pesquisa feita pelo Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, publicada em 2016, constatou que quem tem entre 65 e 79 anos se considera muito feliz, satisfeito e cheio de vida. Agora tem mais curiosidade aqui, né? Estamos diante de novos idosos, os 60 anos são os novos 40, será? E o que faz uma pessoa entre 65 e 79 anos, por exemplo, se sentir mais satisfeito e mais feliz? O conceito de felicidade é até relativo. Hoje, a gente conversa sobre essas oportunidades, como envelhecer de uma maneira saudável, com duas pessoas que têm histórias fantásticas de vida e projetos, né? Não só projetos científicos, projetos acadêmicos, mas projetos de vida também muito interessantes. Quem conversa com a gente é Renato Veras, médico, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, também na UERJ, e doutor em Medicina. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, professora. Obrigado, Flávio. É uma honra tê-lo aqui representando a UNAT, que é um projeto fantástico. Muito obrigada, viu? E ao meu lado, eu não sei nem o que dizer, gente, porque eu não corro daqui à porta do estúdio, mas do meu lado tem uma pessoa que é uma aula de vida. A gente vai conversar com a dona Lindalva Pereira da Silva Figueiredo. Ela é dona de casa, trabalhou por um bom tempo como diarista, não foi isso? Trabalhei em casa de família por um bom tempo. 73 anos, eu vou dizer para você, viu? Maratonista. Está achando que é pouca coisa? Não é não, tem que ver o vigor dela aqui antes do programa começar, o que a gente estava conversando. Muito obrigada, muito bem-vinda ao Hashtag Educa, viu? Obrigada. Obrigada por ter vindo. Para a gente começar a conversa, e aí, dona Lindalva pode falar da sua experiência própria e, de repente, a gente pode olhar pelo ponto de vista de medicina. O que é, de fato, envelhecer? O que é envelhecer para a senhora? Olha, eu, quando eu era jovem, eu era uma pessoa que carregava muitos problemas na minha vida. Quando eu cheguei aos 64 anos, problema de saúde, o médico falou que eu tinha que fazer uma atividade física, que a minha filha já corria, mas eu nada de querer. Aí, depois, aproveitei a companhia da minha filha, comecei a caminhar, caminhar, depois passei a correr escondido dela. Depois, voltei o médico, fui o teste na esteira, ele me liberou para correr. Aí, eu acordei. Aí, daquele dia para cá, eu passei a viver. Antes, eu não vivia, sinceramente. Desse dia para cá, graças a Deus, eu vivo, eu sou feliz. Eu já corri a região dos Largos inteiros, 21, 21, 21. Fui para São Paulo, fui para Minas Gerais, fui para Bahia, tudo isso em corrida. Olha isso, gente, eu estou até humilhada, não sei nem o que dizer. E aos 70 anos, a minha filha me treinou para a primeira maratona, porque eu tenho um gol para o jovem que me acompanha a vida inteira. Ele não me laiga. Ah, se ela pode fazer a maratona, se ela pode fazer... Eu digo, é, então, vou tentar. Foi a melhor maratona da minha vida. A primeira eu ganhei troféu, na primeira maratona. Consegui o troféu da terceira idade, graças a Deus. Gente, primeira maratona, troféu da terceira idade. Envelhecer é envelhecer com saúde, é envelhecer com a cuca boa. O que é envelhecer, Renato? Envelhecer é algo natural. E nós temos que entender que envelhecer é bom. Rui antigamente, porque a expectativa de vida era de 30, 40 anos. Então, sabendo disso, o que nós temos é que nos preparar para um desgaste orgânico natural. Um coração de uma pessoa de 90 anos batendo 70 vezes por minuto, é claro que vai estar muito mais depauperado, muito mais sofrido do que um menino de 15. Mas, como a gente sabe que está tendo esse alongamento do tempo de vida, nós temos que nos cuidar. Fazer atividade física é muito importante, uma alimentação mais saudável, e se preocupar com esse processo natural do desgaste, ou seja, se prevenindo. E você, em termos de área da saúde, você tem o acompanhamento o mais constante para detectar os problemas de saúde antes que ele ocorra. É quase que inevitável, a partir de um determinado momento da vida, aos 60, 70 anos, você comece a ter as doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Mas, se você domesticar essa doença, se você estabilizar, se você tiver uma alimentação adequada, medicamento o mínimo possível, mas aquele preciso, que não tenha muitos médicos, tenha o seu médico, o modelo médico-família, você falou dessa pesquisa inglesa, a Inglaterra é um exemplo do mundo, que eles chamam do GP, o médico clínico que acompanha você o resto da vida. Ele é quem encaminha o especialista, se houver necessidade, porque quem tem muito médico não tem nenhum. Você precisa ter um médico, aquele médico de família, aquele médico tradicional que te conhece, com um bom sistema de informação, nós estamos conversando sobre isso. O mundo, hoje em dia, nos permite que a gente tenha informações as mais complexas, e nós processando isso para poder dar qualidade de vida e poder, em última análise, oferecer à sociedade essa ampliação demográfica do tempo de vida, a medicina tem que oferecer a qualidade para que você possa viver bem esses anos a mais. A expectativa de vida hoje, como na pesquisa mostra, uma pessoa de 65 até quase os 80, corresponde a uma pessoa de 40 a 30 anos atrás. Então, essa mudança demográfica, nós temos que trazer isso para a saúde para dar o benefício para as pessoas. A senhora é um grande exemplo. A dona Lindalva é um exemplo. O que mudou, ela mesma estava falando, a dona Lindalva. Aos 60, a senhora tinha dores crônicas, a cabeça não estava muito legal, estava meio insatisfeita, passou a fazer o exercício físico, a correr, a socializar, é outra Lindalva. Hoje eu sou jovem, sinceramente. Quando eu era jovem, eu era uma pessoa velha, doente e rabugenta. Depois dos 65, essa história de corrida, eu voltei a ser jovem. Eu só me sinto jovem. Porque tem tantos jovens que reclamam dentro da vida, meu Deus, que eu olho assim e digo, meu Deus, então não sou eu. Que graças a Deus, eu amo o que faço. Quer me ver feliz, amanhã, todo dia, tome o meu cafezinho, tome o meu remédio, bota a roupinha de corrida, o sonzinho ouvido, minha filha, escuta aquelas musguinhas, pronto, o dia ali para mim, eu estou completa. Foi importante isso que ela falou, e eu já vou chamar a interatividade que o pessoal está participando aqui com a gente no hashtag. ela falou uma coisa importante, ela passou a trabalhar o corpo, e eu queria que a gente falasse sobre isso, que substâncias são lançadas mesmo no nosso sangue, no nosso organismo, quando a gente faz exercício físico, faz com regularidade, para a mente, o que acontece em termos de cognição, esporte, nesse sentido, para a mente mesmo, para o cérebro, e a importância da valorização, da socialização. Dona Linda Alba, hoje é uma pessoa que tem um projeto de vida, projeto é fundamental, a próxima maratona, a próxima corrida, o treinamento, então isso ocupa o dia a dia dela de uma forma absolutamente saudável, e esta que é a grande importância, você tem que ter perspectiva, o grande problema do idoso de antigamente, é que ele se aposentava, ia para o aposento, e ficava quietinho, esperando o que? Esperando a morte, você não tinha nenhuma outra perspectiva, hoje em dia, se você tiver projetos de vida, e mais, com a certeza que o alongamento dos anos a ser vividos está dado, o nosso papel é não permitir que as doenças atrapalhem, é esse avançar dos anos que todos terão, antigamente, eu sempre cito isso em pesquisa, o que é uma balzaciana, a mulher de 30, era uma velha caquética de 30 anos, hoje é uma menina começando a vida, por quê? As moças na França, olha que a França nesse período, século XIX, um país absolutamente importante, desenvolvido, as moças, a partir dos 15, 16 anos, começavam a ter vários filhos, por quê? tinham que ter muitos, porque alguns não iriam vingar, como se dizia, seis, sete, oito filhos, para ter dois, três no final, aos 25 anos, o papel dessa moça foi ter um filho por ano, estava uma senhora velha, caquética, muito próximo da morte, ela sabia disso, e a expectativa de vida, talvez, no país mais importante do mundo, era há 30 anos, então, a vida era muito curta, essa transformação é a grande conquista desse momento que nós vivemos, agora, o papel, desculpa, o papel da medicina, o papel social, o papel da organização dos espaços urbanos, é oferecer as condições para que a gente possa chegar lá, vamos chegar, mas chegar bem, chegar com qualidade. Olha só, a gente tem participação aqui, o primeiro comentário via WhatsApp, boa tarde, via chamada do programa, e achei o máximo, gostaria que a maratonista Lindalva, nos enviasse uma mensagem de incentivo para iniciar a corrida, obrigada, Ana Isabela, a Ana Isabela está te assistindo, você pode dar um recado ali para ela, para ela ter um incentivo para começar a próxima corrida dela, pode ser? Dar um recadinho para a Ana Isabela? Olha, o recado que eu tenho que dar para a Ana Isabela é só ela querer ter vontade que todos nós chegamos lá, eu fui assim que eu comecei, eu não tive, eu só tive sentido, e o médico mandou fazer, eu confiei, e fui, estou aqui, eu não fiquei esperando o médico falar, eu não correspondi, eu correspondi junto com o médico e estou aqui. Vamos ver a dona Lindalva correndo, porque gente, eu realmente vou sair daqui hoje complexada, porque foi o que eu falei, eu não corro daqui à porta do estúdio, vamos dar uma olhada na dona Lindalva. e sorrindo feliz, está vendo? Sem dente, sem... pegando lá na linha, minha nossa, só assim, e aí a minha felicidade, e aí? Me completei ou não? E aí? beleza, beleza, hein? Me completei, está vendo como eu fiquei completei? Ah, feliz, sem dente, sem nada, mas toda feliz, está vendo? Isso para mim não tem preço, não tem preço, sinceramente. É uma grande conquista. Não tem preço, Por que eu vou agora ficar com os apernos? Jamais, minha filha. A moto vai me pegar correndo, nem deitada numa cama. É ruim. Qual o impacto, por exemplo, da corrida na atividade cerebral, no organismo de quem já passou dos 60? É porque não é só uma corrida, é toda a preparação para a corrida, a questão da preocupação dela de chegar bem. Ela muda toda uma organização social do dia a dia dela. Além disso, esse treinamento, atividade física é muito importante, então ela tem que treinar por muitos meses antes para fazer a corrida. Então ela tem hoje em dia uma organização absolutamente distinta que tinha 10, 20 anos atrás. Então ela não se acomoda, ela sabe da importância que é, por exemplo, alimentação, da importância fazer o treino, da importância estar pensando na vitória, a vitória concluir esses 42 quilômetros. Então são todos valores para o bem dela. e não aquela coisa da depressão, ficar quietinha, no canto, apagada. Uma pessoa que começa a se excluir, que é a primeira coisa que acontece? É tristeza, é depressão, é remédio, ou seja, você entra no ciclo negativo. Ela, com a corrida, ela está no ciclo positivo, o ciclo de ter projetos. como eu falei, uma pessoa, a partir de um determinado momento da vida, ela tem que pensar à frente, porque as condições objetivas, ela tem, morrer cedo, está fora de moda, ninguém morre mais aos 40, 50 anos, a não ser que tenha uma bala perdida, acidente de trânsito, carro, mas antigamente você nascia, o primeiro ano de vida tinha muitas mortes ou até o quarto ano muita morte e depois ia se perdendo ao longo da vida. Hoje em dia, isso mudou, porque a mortalidade infantil diminuiu muito, chegar aos 40, 50, praticamente todo mundo chega se não fosse as causas externas, são esses fatores totalmente fora do campo da saúde e hoje chegar aos 70, 80, 90, é algo absolutamente normal. no Brasil, no dia de hoje, nós temos 32 milhões de pessoas de mais de 60 anos, ou seja, no grupo etário dos idosos. Isso é uma grande mudança, nós viramos o século com 15 milhões, mais do que o dobro da população brasileira está chegando a essa faixa etária um pouco mais longa, mais longeva. Agora, a grande questão da área da saúde é a seguinte, como é que nós vamos dar as condições necessárias para que você chegue bem, porque o que nós não queremos, o que as famílias não querem, é que você, a partir dos 50 anos, tenha doença, mal-estar, tira alguém da família para ficar tomando conta, ir em hospital, emergência, ter isso por 20, 30, 40 anos. Essa opção, não é tão simples assim, eu sei, mas é, o que nós propomos é que você cuide de uma forma muito constante, é por isso a importância do médico único, do médico que monitore a sua vida, qualquer problema de saúde, você tem a intervenção a mais precoce possível, que é natural, quando você começa a envelhecer, você tem um declínio da sua capacidade funcional, então a linha de descida se dá nesse grau. O nosso papel, o papel da área da saúde, é fazer com que esse grau de queda seja o mais tênue possível para que você possa chegar aos 90, 100 anos, cada vez nós temos mais pessoas de 100 anos, em termos proporcionais, é o grupo etário que mais cresce no Brasil, porque chegar aos 100 anos, hoje em dia, é absolutamente possível. E se nós sabemos que a pessoa vai viver muitas décadas a mais, nós temos que dar condições de não de curar, porque uma doença crônica instalada, você vai conviver com ela até o final da sua vida, nós vamos ter que amenizar esse processo para que ele, mesmo você ter uma hipertensão e uma diabetes, por exemplo, são duas doenças muito comuns, elas interfiram o mínimo possível no seu dia a dia, para você ter uma atividade saudável, prazerosa, tenha projeto, no caso da senhora Dona Linalva, o projeto é a próxima maratona, isso é fantástico. Olha o resultado dos projetos de Dona Linalva, vai medalha atrás de medalha, olha aqui. É, olha que projeto belo, né? A próxima medalha, mas não é a medalha pela medalha, é a medalha da grande conquista da senhora que é atingir os 42 quilômetros e saber que isso está dando qualidade de vida, está dando conforto para a senhora. Essa que é a grande transformação, né? E que é isso que nós lutamos muito na medicina. E eu, como médico, eu posso falar que apesar desse meu discurso tão claro, tão óbvio, no dia a dia não é assim que se pratica. Ah, mas não é mesmo. Esse que é o problema. E é por isso que nós temos que bater nessa tecla. Eu quero falar com você sobre duas coisas e até a dona Lindalva talvez possa falar sobre isso também. É o seguinte, a gente tem, pelo menos o projeto concebido, a ideia concebida ela é muito boa, mas a gente tem problemas no país inteiro, né? Principalmente em relação à crise que a gente vem vivendo no Brasil de uma maneira geral, a crise econômica. E aí você vai ter problemas, né? que a gente vai encontrar no sistema como um todo que é a clínica da família. Isso funciona bem quando você tem o médico responsável, né? Aquele clínico geral responsável que é o que vai pedir para o especialista olhar aqui, ali e tal se você precisa daquela demanda. Mas plano de saúde também, seguro de saúde é uma coisa muito cara, né? Na nossa realidade brasileira. E aí vai envelhecendo, a gente também tem uma participação do idoso ainda na economia doméstica porque ele volta para o mercado de trabalho muitas vezes para pagar as contas da família como um todo, mesmo aposentado, né? Dona Lindalo. Como é que a gente consegue equacionar essa conta ainda no olhar para a saúde? É uma alimentação? Aí os filhos têm que dar não só uma olhada para o idoso que volta para o mercado de trabalho, mas é entender que ele também vai precisar do descanso, talvez não ser tão sobrecarregado, em termos emocionais. Como é que a gente fecha essa conta? É, nós temos que reorganizar a sociedade com esse processo de envelhecimento dentro dessa crise econômica que nós vivemos que os planos de saúde, por exemplo, eles estão subindo muito além da inflação geral. No ano passado nós tivemos em torno de 5% e os planos de saúde aumentaram 15%. Então, no primeiro ano a gente até faz um sacrifício e aguentam, mas no segundo, terceiro, a gente acaba abandonando o plano de saúde ou vai para um plano de saúde que, na verdade, é bem ruinzinho para usar uma palavra mais correta. Ou então, deixa de pagar os planos de saúde. Nós perdemos no Brasil de 2013 para cá 5 milhões de brasileiros que não têm mais plano de saúde privado. Essas pessoas vão para onde? Para o SUS. O SUS está subfinanciado, já com carência, e recebe mais 5 milhões de pessoas. Então, piora mais ainda. Se nós não dermos atenção à área de ciência e tecnologia e à área da saúde, como a educação, é claro que é fundamental, essa trinca social, nós vamos perder muito, porque é uma destruição pouco a pouco que a consequência se dará em uma próxima geração ou daqui a 5, 10 anos. Porque construir demora muito. Destruir rápido. É destruir rapidinho. Como é o seu apoio familiar? Como é dentro da sua casa? O senhor falou que a sua filha ele treina, etc. Mas, por exemplo, como é essa perspectiva mesmo de cuidado com a senhora no sentido de lhe estimular, de acompanhamento médico, da alimentação, do cuidado da alimentação? Como é a sua rotina e como é a família se envolve nisso no seu dia a dia? Dentro da minha casa é eu e minha filha. Cada um é essa o dia, cada um faz seu café, seu café, cada um, ela tomou dela, eu tomo o meu, ela vai para a vida dela, eu vou para a minha, nada de uma agarrada com a outra. Ela tem a vida dela e eu tenho a minha. Eu não quero, como ela é filha única, eu não quero depender dela, porque eu não tenho, não preciso depender dela nesse sentido. A senhora não quer ser um peso, né? Não, eu não quero ser. Aquilo que a gente... Não, eu não quero. No passado tem, alguém tem que, né? Não, eu não quero esse peso em cima da minha filha, porque eu tenho condições de fazer o que eu, além do que eu já faço. Graças a Deus, eu não tenho preguiça de levantar. Eu durmo meia-noite, meia-noite e meia, cinco e meia, estou de pé, tomo meu banho, tomo meu remédio como sempre, o café, ó. Vou embora, me arrumo, vou embora, correr. Chego em casa, almoço, vou dormir, não vou para o tanque lavar roupa, vou passar roupa. Eu não estou cansada. Sinceramente, o dia inteiro eu não me canso. E se eu for dormir meia-noite, meia-noite e meia, todos os dias da minha vida, não adianta, eu não tenho cansaço nem preguiça nenhuma. Pelo contrário, eu me sinto muito mais animada para levantar de manhã do que quando eu não saio treinar. E quando eu não vou treinar, eu faço minha faxina para ganhar meu dinheiro porque o salário mesmo não dá para nada. Então, pintou a faxina minha filha. Você olha a janela que for, a varanda que for, bota a escada, limpa tudo. Não, não digo, não sinto uma dor, não, não sinto uma dor. Não, eu não sei o que é isso. Graças a Deus, isso não me acompanha de jeito e maneira alguma. E minha alimentação é normal. Eu gosto do meu feijãozinho, um arrozinho, farinha tem que ter. Farinha. Pouquinho de farinha ali em cima e um pedaço de batata doce. Batata doce, tem que ter a batata doce todos os dias. Pronto. Pão nem sonhar. Massa em geral, pão, lasanha, pizza, essas coisas, não faz parte, macarrão não faz parte do meu prato. Não faz. Mas por causa da corrida? Não, porque eu não gosto mesmo. Nunca gostei de massa em geral. Nunca, 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 nunca. A massa minha é a batata doce, aimpim e inhame. São essas três massinhas que eu gosto. Pão, banana, eu pego uma banana prata, depende do tamanho. Se for grande é uma só, se for pequena é duas. A massa de manhã cedo, bota aveia ali, pouquinho de mel, pronto, vou embora, vou caminhar. Quando eu chego, eu vou almoçar uma hora, duas horas, eu não sinto fome. E de noite, o nosso lanche é um lanchinho. É fruto, eu como uma maçã, eu como uma maçã, uma pera, qualquer coisa para dormir. Como um médico, essa dieta da dona Linda Alva. É incrível, porque o... Pelo menos não vai fazer o açúcar de madrugada, ela vai queimar. É interessante, porque quando as pessoas falam, os nutricionistas falam em dieta, falam da famosa dieta mediterrânea, que é muito boa, mas é uma dieta que você tem muitos legumes, azeite puro de oliva, carne branca de peixe, é excelente, mas é caro. E talvez não seja a dieta que o povo brasileiro está acostumado a arroz, feijão, um prato bem colorido, a gente sabe que com legumes é muito importante. Agora, essa que é a grande questão, quando a gente fala de uma dieta adequada, uma alimentação saudável, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, tem que nutricionista, tem que comprar aquele remédio, não sei o quê, tem que ser puro, o solo, é tanta dificuldade, obviamente o preço é mais caro, não é isso. você pode se alimentar muito bem, de uma forma bastante saudável, com a sua cultura, com o seu dia a dia. Eu tenho um grande amigo em Manaus, um professor, um médico, que ele trabalha também na área de geriatria e de ontologia, o Dr. Euler Ribeiro, que é uma cidade lá no Amazonas, Maués, que tem uma proporção muito grande de pessoas idosas, então tem algumas pesquisas lá. é incrível alimentação das pessoas, que é alimentação da terra, alimentação pura ali, e eles dizem que o esforço, o nadar no rio, subir as rampas, as ladeiras, eles fazem exercício físico o tempo todo, então eles juntam atividade física com alimentação saudável e da floresta, e tem uma percentual de pessoas acima dos 80 anos maior que o conjunto do país. A gente tem uma pergunta sobre isso aqui, olha, Davi Lima, a ausência de produtos ultraprocessados durante a infância e a juventude contribui para o envelhecimento desses idosos, o envelhecimento saudável, já que há ausência? Não tenha dúvida que nós sabemos hoje muito bem dos fast food, dos alimentos muito gordurosos, processados, que estão na prateleira de todo o supermercado. Agora, se você também, se você cuidar, você não pode ser um chato, isso não pode, não pode, não pode, que a pessoa acaba ficando deprimida que não pode comer nada, mas como você compor o seu prato, como você pode compor o seu prato de tal forma que você tenha a satisfação, mas sabendo que determinados alimentos você pode comer às vezes, mas não todo dia, não pode ser aquela coisa gordurosa, aquela coisa pesada, aquela coisa no seu dia a dia. Vamos variar, vamos colorir, vamos botar um legume, vamos botar uma carne menos gordurosa, ou seja, não é tão complexo assim e a mesma coisa em termos de atividade física. Alguém diz, ah, mas atividade física é boa, mas eu não tenho dinheiro para comprar minha roupa, academia, o aparelho, não, se você não tem menos recursos, dá uma volta no seu quarteirão, depois dá duas, uma boa ideia para a Flávia, inclusive, que ela falou que não chega na porta, não chega na porta no estúdio. Na volta aqui, vamos até andar um pouco mais para a gente aumentar a sua capacidade física. Essa dupla, alimentação e atividade física e você com um médico único, porque quem tem muito médico, ah, eu tenho um problema do coração, um problema renal, um problema gástrico, eu tenho cinco médicos, eu falo, coitado da senhora ou do senhor, porque quem tem muito médico não tem nenhum e tem mais. Cada médico prescreve exames e prescreve remédios. Se você juntar todos os exames e todos os remédios, não faz outra coisa, fica muito caro e não dá certo. Olha só, a gente está indo para os três minutos finais e eu já descobri o seguinte, eu já tenho um médico, eu já tenho uma treinadora e eu já tenho um projeto que é chegar pelo menos na porta do estúdio, que eu já estou depois dos 40, então eu já vou começar a me preparar para chegar aos 60. Maravilha de programa, Flávia. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer e principalmente eu também queria a resposta da dona Lindalva, que é o seguinte, essa pesquisa que a gente trouxe os dados aqui do Reino Unido, ela constatou que a satisfação com a vida, a felicidade e essa sensação de vigor, de vitalidade, ela chega nesse ponto dos 79 anos e ela baixa quando você passa dos 80, você chega aos 80 e aí então você dá essa caída. E quem é mais jovem do que os 60 anos, os 65, que está ali mais ou menos nos 45, 50 anos, não se sente com tanto vigor, a senhora falou que até os 60, a senhora, não se sente com tanto vigor e principalmente vive um estado de espírito muito mais ansioso, que dona Lindalva, por exemplo, com ansiedade zero, não tem. Nenhuma. Aí, por que isso acontece? Aos 40 anos, como é que a senhora era? 40, 50? Meu Deus. Preocupada? Nossa, se menina eu carregava um monte de coisa na cabeça, hoje em dia se eu carrego os treinos na cabeça e a música e vou embora. Graças a Deus. Não tem problema. Eu não carrego problema, graças a Deus. Nem de ansiedade, nem esse negócio de ficar no sofá, nem depreensivo, nada disso eu carrego, graças a Deus. Quando eu era 60 anos, eu carregava tudo isso. Depois que eu passei para fazer esses exercícios, eu me liberei de todas essas coisas negativas. Carne vermelha primeiro. Eu não suporto carne vermelha. No meu prato não vai. Carne vermelha não. Comida gordurosa, nem sonhar. Eu não gosto. Não é que eu não goste. Eu nunca gostei da carne gordurosa, essas feijoadas. Não rola nem um paio no seu feijãozinho todo dia? Não, não, não. Eu faço um tempero do feijão assim. Dava minha ídala. Não, eu faço um tempero de feijão, eu adoro muito o alho, cebola, eu boto o óleo para ficar douradinho. Escorro o óleo todinho e depois naquele tempero que ficou seco ali eu jogo o feijão. Cadê a gordura? Nenhuma gordura saiu fora. Não fica gordura nenhuma. Eu não gosto de comida gordurosa. Não me faz bem. Olha, que beleza. Não me faz bem. Não, não me faz. Olha aí. Agora, em relação a essa pesquisa, eu tenho uma tese. Com esse mundo que nós vivemos, de muita disputa, muito concorrida, hoje em dia, com dificuldades financeiras, as pessoas, até se consolidar profissionalmente, vamos dizer assim, é uma disputa, uma ansiedade muito grande. Elas ficam sempre insatisfeitas. Por mais que elas consigam crescer, ela está sempre se comparando com o outro e acha que não está ainda naquele nível ideal, porque é um nível fictício. A partir do momento que você começa a chegar perto dos 60 e vai daí para frente, você tem que relaxar, porque você sabe que mágica não existe. Você não vai se tornar o grande pesquisador, o grande cientista, o grande, é quando você, durante a sua trajetória toda, você não teve essa oportunidade, essa chance, não obteve isso. Então, você relaxa, você começa a usufruir da vida, você começa a ser uma pessoa mais satisfeita com suas conquistas, porque nós temos que valorizar as nossas conquistas. A conquista da senhora, por exemplo, é essa maratona. Para o menino mais jovem, se ele não soltar de paraquedas, não fizer, ele fica frustrado. Mas por que isso? É uma sociedade muito exigente que está transformando os cidadãos de pessoas frustradas, que é uma pena. A gente já chegou aos minutos finais do programa, já estamos encerrando. Professor Renato, muito obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, dona Lindalva, pela sua participação também. ensinamento. Vou sair daqui hoje pensando no que eu vou fazer da minha vida de atividade física. Muito obrigada e parabéns. A primeira coisa que as pessoas me perguntam é a sua idade. Eu abro a boca, 73. Tem gente que tem vergonha de falar, eu abro a boca com o maior sorriso, 73. Quando eu quero fazer 73, eu estou lá embaixo. Vou chegar lá correndo, viu? E você que acompanhou a gente no programa, já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens no Facebook aqui do Hashtag, também nas nossas redes sociais, no nosso portal. E no próximo programa a gente continua aí com os sorteios do Planetário, viu? Programaço para você. Até o próximo Hashtag Educa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri